Ministro do Ensino Superior de Ciência e Cultura Longuinos dos Santos declara estudante Timorãn Sira não se hale o estudo e o estrangeiro, mas o documento está no prazo. Tanto a pandemia de covid-19, estudante Sira se hale o movimento e se trata o documento. Além de não estudante Sira, se hale o estudo e o estrangeiro, mas o documento está no prazo e dificulta o movimento. Maibel Longuinos informa da União e da Coordenação do Ministério da Justiça. No Ministério do Negócio Estrangeiro e da Cooperação, o assunto é sério. Quando o passaporte matou, Sira, Luz do Universitário, mas o tratamento do assunto é ligado para o Ministro da Justiça, incluímos o MREC, o tratamento do assunto é o finalidade do resultado. O processo é resolvido o tratamento do passaporte do Ministério da Justiça. Também a clara importância é tratar do passaporte do Ministério da Justiça. Agora o Ministro da Justiça está tratando com a escola, com a qualidade do ensino, mas as questões que nós vamos fazer, nós vamos ter ligação ao Ministério da Justiça. e quando a gente está em caso, nós vamos ter direito de informar do Ministério da Justiça para o tratamento do assunto. Mas que não é Longuinos até tento agora, o Ministério do Ensino Superior RASIC, se dá o próximo relatorio, quando o assunto refere. Gasparinho de Souza Dilma Sujeti, Jemen.